E aí família, vamos lá, estou muito feliz aqui, a Miss Universo é uma negra, surda africana, ela está quebrando, na realidade ela quebrou os paradigmas, o padrão de beleza tem que ser pele clara e olhos azuis, ela quebrou, parabéns, parabéns mesmo, isso não é romance não, é quebra de preconceitos, nós estamos tentando né, aí você vai nas postagens da menina aí, comentários idiotas, extremamente racistas, meta sua opinião já sabe em algum lugar, porra, ah que a menina tem que ter, eu não gostei do cabelo, tem que ser cabelo isso aqui, porra nenhuma cabada de idiota, cabada de idiota, racista, isso mesmo, meta seu comentário lá, não respeita a sua opinião, não aumenta seu comentário lá nesse lugar, cabada de abestalhado, respeite a boa, respeite a nossa raça, cabada de abestalhado, o negro tem que ser bom, ser bom dez vezes, viu cabada de porra, eu não comendo sempre, é isso aí, conta tudo, conta a todos, caralha, respeite minha raça, respeite minha raça, o negro tipo A aí ó, o negão tipo A, arrogante mesmo, tem duas barcas importadas na garagem, tem um botão, moro nos melhores lugares aqui de Salvador, na melhor localização, tudo isso com muito suor, viu, não baixo a cabeça pra porra de ninguém, viu, não baixo a cabeça pra porra de ninguém, é isso mesmo, tudo comigo é conquistado, com muito suor mesmo, não tenho vergonha, chego bem, sou arrogante mesmo, levanto a cabeça, não baixo a cabeça pra ninguém, o negro tá chegando lá, viu, porra, tô retado mesmo, é isso mesmo, gosto quem gostar, quem não gostou, meto a sua língua, falando, não sabe onde é, não é isso, Selva, não gosto muito orgulho, não é isso, é isso aí, não baixo a cabeça pra porra de ninguém, viu, é isso aí, porra.